O nome dela não é Jennifer, mas o hit apareceu no show. Dona de um rebolado avassalador, quebrou tabus nos anos 80. Ela é rainha dos memes na internet. Mari Odete, mais conhecida como Gret, desembarcou em Goiânia nesse final de semana para o primeiro show da turnê. E a nossa equipe, é claro, veio conferir. O show lotou a casa, fãs eufóricos e as músicas na ponta da língua. Sua expressividade é responsável por cativar boa parte do público no país e fora dele. No auge da carreira, Gret já vendeu mais de 15 milhões de discos. Em 2010, participou de alguns realities da Record TV e se mostrou uma mãezona. Falando em mãe, como será que ela está se sentindo com a possibilidade de ser avó? Estou amando, mega ansiosa para que ele venha logo de Miami, já com a Andressa grávida. Sobre a quantidade de casamentos, ela não quis comentar. E ter mais filhos, ela chegou à conclusão. Eu já estou com 60 anos, já está bom, né? Agora vamos cuidar dos netos. Casada, morando na França, com poucas palavras, resumiu as oportunidades que a vida tem dado a ela. Eu não faço planos, aliás, chega um momento da vida da gente, eu vou fazer 60 anos esse ano, então a gente não tem que fazer planos, a gente tem que deixar as coisas acontecerem. E é assim que tem acontecido. As coisas estão vindo e eu estou aceitando e está dando tudo certo. Ela mesma escolheu o repertório da nova turnê, que termina logo após o carnaval. Eu já estou com o repertório pronto para o carnaval, então eu vou fazer algumas novidades, algumas coisas diferentes que eu estou cantando de outros cantores, até porque nessa época não dá para a gente cantar só músicas de discoteca, né? Então já estamos em clima de carnaval já. E para quem pensa que ela parou com os procedimentos no corpo, se engana. Até sempre. A gente é mulher, a gente tem que estar sempre fazendo. Aliás, independente de ser mulher ou homem, a gente tem que estar se sentindo bem com a gente mesma. E eu sempre fui uma mulher que nunca neguei todos os procedimentos que eu faço e quero continuar fazendo sim, lógico. Mas que depressa ela despachou a nossa equipe. O que ela queria mesmo era rebolar. E vamos lá para o show porque está na hora. E vamos lá para o show porque está na hora.